Olá, humanos! Você identifica corretamente o seu animalzinho? A identificação é importante caso ele fuja ou se perca por aí. A primeira forma de identificação, e é mais clássica, é a coleira de pescoço com uma tag. Essas tags devem conter o nome do animal e uma forma de contato com o dono. As tags são muito comuns em pet shops, mas elas não são a forma mais segura de se identificar o seu cachorro. Elas podem cair ou serem arrancadas, e é por isso que a gente foi atrás da microchipagem. Tiago, a primeira dúvida, do que é feito o microchip? É como se fosse um plasticozinho que fica o microchip dentro, ele tem umas cerdazinhas pra eles não andar dentro da pele. É hipoalergênico, não tem como dar reação, nada. A gente introduz no subcutâneo esse microchip envolto por esse plástico que é feito pra ficar embaixo da pele mesmo. Legal! Tanto é que hoje a gente veio até colocar o microchip na nossa cachorrinha, e a gente percebeu que assim, na hora de colocar, dá um pequeno incômodo, mas como qualquer picadinha, né? É como se fosse dar uma injeção de algum fármaco, mas em vez de injetar o líquido, a gente injeta o microchip. Que é tão pequenininho que nem dá pra ver direito, né? É mais ou menos um pouquinho menor do que um grão de arroz, é bem pequenininho mesmo. E a parte da identificação em si, você sempre passa no caso, né? É, a gente sempre lê antes de colocar pra ver se tá funcionando tudo direitinho, microchip, e depois pra confirmar que foi colocado o que tá lendo embaixo da pele. Legal! E uma coisa que você também tava comentando comigo, depois que coloca, ainda tem um procedimento a mais que tem que fazer, né? Entrar no site... É, e tem que entrar no site e cadastrar, porque a gente microchip, dentro desse microchip, tem um número, né? Esse número não é válido de nada se não tiver um cadastro ali pra quando o animal for encontrado, se perder ou precisar ler pra qualquer outro lugar, pra ter o cadastro pra saber da onde veio esse animal, quem que é o proprietário, quem microchipou tudo direitinho. Ótimo! É uma ótima forma, na verdade, de prevenção hoje em dia, né? Na verdade, hoje em dia, acho que se eu não me engano, é lei, né? Todo animal tem que sair microchipado e castrado. Agora, como é animal adotado, então aí fica a cargo do proprietário aí, tem que microchipar essas coisas. É um pouquinho diferente. Mas se o seu não é, vale a pena fazer. Também não é um preço assim tão... Não, não é um valor exorbitante. É como se fosse um RG, né? Então a gente consegue ter uma identificação do animal. Depois que vocês entrarem no site, lá vocês vão ver. Dá pra pôr endereço, dá pra adicionar foto dele, tipo alguma coisa. Ah, ele tem uma mancha, uma pata só de uma cor e tal. E daí você consegue adicionar tudo isso pra facilitar a identificação de quando achar. Ah, legal. Então não é só, na verdade, as nossas informações como donos, né? São características físicas. Não. Vai entrar as suas informações, né? Como dono. Aí você tem a parte lá onde você pode adicionar fotos e o veterinário que microchipou. Inclusive, não que a gente queira que aconteça, mas se a gente perder a nossa cachorrinha, primeira coisa, procurar, no caso, o microchip, eles entram em contato com a empresa do microchip. Não, na verdade é assim. Vamos supor, você perdeu a sua cachorra e ela apareceu aqui na clínica. Eu vou fazer a leitura. Essa leitura vai me dar a identificação do seu cadastro. Aí eu entro em contato com você. Se eu não conseguir entrar em contato com você, eu mando um e-mail pra Back Home e a Back Home entra em contato com o veterinário que cadastrou o microchip. Que daí seria o caso daqui. E aí eu vou ter acesso à sua ficha clínica, porque agora vai pra ficha clínica do animal, que é o microchipeico, o número do microchip, tudo direitinho. E tem algum período de durabilidade? Não. Pra o resto da vida? É, pra o resto da vida. A não ser que ocorra, sei lá, bater, quebrar, que é quase impossível, mas pro resto da vida ele vai estar lá funcionando. Tem alguma idade específica pra colocar o microchip? Não. Pode colocar desde a época do nascimento até os velhinhos. Vai sentir mesmo? Vai ficar pra essa vida? A picada é a mesma, o microchip é o mesmo, a funcionalidade é a mesma. Ótimo. E também, só pra finalizar, esse microchip que a gente colocou hoje, ele tem algum sistema de GPS embutido? Não, infelizmente não, né? Seria legal se tivesse, mas não tem. Ele é só assim, fica no animal, é como se fosse um RG mesmo, né? Então, alguém precisa ler e entrar no site pra ver o cadastro, pra ver de quem que é. Caso você queira viajar para países da Europa ou Japão, é obrigatório que o cachorro tenha um microchip. Lembrando que é importante manter seus dados atualizados. Então, caso você mude de endereço ou telefone, é importante você solicitar uma alteração no banco de dados. Tiago, muito obrigada por hoje. Obrigado a vocês. Se ficou mais alguma dúvida, é só deixar nos comentários, a gente sempre volta aqui pro que precisar também. E não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho, viu? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!